Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o embaixador Jerônimo Moscardo, que foi ex-ministro da Cultura no governo Itamar Franco. O embaixador Moscardo foi designado pelo presidente José Sarney para coordenar a comissão encarregada de organizar o Fórum Senado Brasil 2012. Nós vamos conversar exatamente sobre o fórum. O embaixador Moscardo, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu queria que o senhor começasse explicando de onde veio a ideia de realizar esse fórum e qual vai ser o tema desta edição do Brasil Senado 2012. A ideia do fórum nasceu do presidente Sarney. O presidente Sarney já havia se preocupado muito com essa ideia da prospectiva. Quando o presidente da república, ele realizou na presidência uma grande reflexão sobre o século XXI. E nesta época, eu era subchefe de gabinete civil da presidência e ajudei o presidente nessa tarefa. Eu estava recentemente aposentado. O presidente me chamou e aludiu as duas coisas. Quando ele chegou à presidência do Senado, ele fez a mesma reflexão que tinha feito na presidência da república. Ele repetiu num livro chamado Profecias, em 97, em que ele recolheu uma visão prospectiva de praticamente 100 personalidades brasileiras, dentre as quais Mauro Santayana, que é um grande jornalista, um grande protagonista da política brasileira, do mundo intelectual brasileiro. E Ronaldo Sardenberg também, ex-embaixador, ex-ministro também da ciência e tecnologia. Então, ele compôs a comissão pensando em revisitar essa visão prospectiva sobre o Brasil. E este ano, a temática prevê avaliar a primeira década do século XXI e pensar o futuro, tendo a democracia em tempos de mutações como um subtema. Um subtema. A ideia, justamente, foi fazer do Senado não só um órgão de tomada de decisões, no mais alto nível, mas resgatar a dimensão de reflexão do Senado, de centro de pensamento no Senado. O que mais me impressionou no Senado é este núcleo de excelência que tem o Senado. Não só a sabedoria da política brasileira concentrada nos senadores, mas também a meritocracia dos funcionários e dos consultores do Senado. É algo que o grande público não conhece. Aqui, no Senado, está o nível de excelência. Nós temos, só na consultoria, nós temos 150 PHDs. Isto é algo extraordinário. O senhor acha que a realização desse tipo de fórum mobiliza essa inteligência que está meio escondida e pouco aproveitada no seu potencial? Eu acho que, inclusive, a ideia de valorizar o Senado valorizado, inclusive, de fora. Nós estamos chamando... A primeira convocação que fizemos foi das universidades em Brasília. Convocamos todos os reitores das universidades em Brasília para nos ajudar. Porque Brasília, inclusive, foi criada com essa missão de realização de um destino brasileiro. Esse destino que era político, mas um destino também que necessitava do saber. A ideia do poder do saber que nasce do saber, da grande poder, a força do poder nasce da força do saber, que é um postulado positivista. E, falando em positivismo, nós vimos tanta influência do positivismo no Brasil e o Brasil tão familiar com o pensamento francês que nós convidamos para iniciar um diálogo sobre a valorização do Brasil atual três intelectuais franceses. Quais foram? Nós convidamos o três intelectuais, o François Gros. Eu tenho aqui o... Que vai tratar o... Primeiro, o Frédéric Gros, que vai tratar da ciberdemocracia. Uma visão atual do que a informática implica na repercussão no campo da democracia. Convidamos também Francis Wolff sobre o apoliticismo como o maior inimigo da democracia, como uma ameaça à democracia. E Charles Girard, também francês, que vai tratar sobre o consenso na democracia, igualdade e legitimidade. A ideia é fazer uma visão distanciada do cotidiano brasileiro. A ideia de que Rousseau dizia que era preciso muita filosofia para observar uma vez o que a gente vê todo dia. A ideia justamente é essa, é suscitar temas que às vezes passam despercebidos da atualidade brasileira. Agora, também envolvendo esse diálogo brasileiros intelectuais de renome, como o embaixador Sérgio Paulo Duanet. Nós temos grandes expressões do pensamento brasileiro. Temos o Renato Janine Ribeiro. O Renato Lessa. Temos o Renato Lessa, o Luiz Alberto Oliveira, o Frank Leopoldo da Silva, o Leogênio Bursi também. A ideia justamente é fazer essa interlocução e essas provocações. Os franceses vêm aqui até para suscitar uma discussão mais... E como vai se desenrolar o fórum ao longo do tempo? Olha, o fórum inicia-se dia 20 de junho agora, às 7 horas da noite, inclusive para permitir a participação dos funcionários, não só dos parlamentares, mas também dos funcionários, da cidadania e do mundo também. E vão ser intercalados, quer dizer, dia 20 tem uma sessão, dia 21 outra, dia 22 outra. Aí pula, outra vai ser no dia 25, no dia 26, no dia 27, no dia 28. Depois pula novamente para já ir agora, já em julho, dia 2, dia 3, dia 7. Onde vai ser? No Interlégio, no auditório do Interlégio. Aqui no Senado, no auditório do Interlégio. Mas quem tiver interessado em outros estados poderá acompanhar o evento? Pode, pode, inclusive vai ser retransmitida para todas as Assembleias Legislativas do Brasil. Ou seja, quem tiver interesse pode assistir presencialmente lá nas Assembleias ou acompanhar pela internet? Sem dúvida. A ideia, inclusive, esse curso é também um curso de crédito universitário. As universidades estão co-patrocinando esse curso e ele é recebido como um curso de pós-graduação com crédito nas universidades. Por isso é que nós fizemos não só um evento isolado, mas todo um ciclo de debates e de reflexão. E quem quiser assistir ou participar, o que deve fazer? Olha, nós temos o... A inscrição são gratuitas. Existe um site www.senado.gov.br, Fórum Senado. Fórum Senado. A ideia é que a mais ampla participação, nós estamos convidando, inclusive, a ideia de que ele se endereça também aos funcionários da Casa, a todo o funcionalismo do Senado, no sentido de valorizar. Porque o que nós admitimos agora é que existe toda uma força intelectual extraordinária de excelência aqui no Senado. E a gente compara. Você veja, o Brasil foi pensado, nos anos 50, pelo grupo de Itatiaia, que eram quatro gatos pingados do Rio e de São Paulo. Hélio Jaguaribe, Cândido Mendes e tal, que pensavam o Brasil, até com os cadernos brasileiros. Posteriormente, o Izebe pensou o Brasil. Também, Alvo Vieira Pinto, Roland Corbizier, Hélio Jaguaribe. E inspiraram muito até as metas do governo Juscelino. E hoje em dia, nós estamos hoje em condições materiais superiores. O Brasil hoje se encontra numa grande, numa escala, numa vertente ascendente de poder, em termos internacionais. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma grande aflição. Porque o Brasil hoje é a sexta potência do mundo em termos econômicos. Mas nós precisamos nos articular intelectualmente para estar à altura dos desafios de ocupar uma posição tão destacada no cenário internacional. Pois, embaixador, muito obrigado pela sua oportunidade dessa conversa. Nós, aqui na TV Senado, vamos acompanhar bem de perto esse fórum, muito interessante. Sem dúvida nenhuma, vai gerar muita expectativa no meio intelectual brasileiro. Aqueles que quiserem acompanhar o fórum, só rememorando, poderão fazê-lo. Ou através da internet, ou através de contatos nas Assembleias Legislativas, ou acompanhar também pela TV Senado. Porque, em determinado momento, a nossa programação vai contemplar as palestras organizadas no âmbito desse fórum. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Vocês acabam de assistir mais um Cidadania. E aí, eu conversei com o embaixador Jerônimo Moscardo. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, ou copiar este programa, pode fazê-lo acessando o nosso portal na internet, www.senado.gov.br.tv. Até um próximo Cidadania. E aí, eu conversei com o nosso canal na internet, www.senado.gov.br. E aí, eu conversei com o nosso canal na internet, www.senado.gov.br. E aí, eu conversei com o nosso canal na internet, www.senado.gov.br.